Veja o nosso boletim que vem lá da Rádio CBN, direto da capital. A Polícia Civil divulgou o balanço da Operação Ávaro, que cumpriu mandados de busca e apreensão na última quarta-feira aqui em Campo Grande. As investigações são contra o policial militar aposentado, que segundo a polícia, operava com uma rede criminosa na lavagem de dinheiro obtido de forma ilegal. Empresas de fachada e familiares faziam parte desta rede, que chegou a movimentar 63 milhões de reais. O aposentado, de 57 anos, praticava empréstimos de dinheiros com alto juros, ação conhecida como agiotagem. 16 contas bancárias vinculadas ao CPF no investigado foram identificadas. Ele justificava os ganhos ilegais como resultado da compra e venda de imóveis. A rede, composta por nove pessoas e cinco empresas, já funcionava há mais de 10 anos em Campo Grande. Aparelhos de informática, veículos e armas de fogo foram apreendidos. Os investigados podem responder pelo crime de usura, se confirmada a atividade de empréstimo de dinheiro com alto juros, e podem pegar de 6 a 18 anos de prisão. Rapaz do céu! E ó, desde ontem nós estamos falando dessa operação aí, viu minha gente? E além do policial que foi detido, tinha parente envolvido, tinha outras empresas que ele abriu ali no nome de terceiros, e é uma operação grande e que desmantelou aí um grupo criminoso, hein, Pulserinha? Era Família Unida? É, Família Unida em todos os sentidos, né? Mas essa Família Unida foi vencida! Foi!